Olá, bom dia. De repente você comprou um HT aí, pode ser esse aqui ó, Biofing aí ou outras marcas, Kenwood, IES ou o rádio móvel, né? Dual Band. E você vai necessariamente precisar de uma antena Dual Band, né? Essa aqui que eu acompanho o rádio aqui ó, é menor, né? Você tem um alcance limitado devido a sua altura em relação ao terreno, né? E também a propagação da própria antena e obstrução local, porque você vai necessitar baixo. Nós temos uma solução aqui que é uma antena de pólo, ó, Dual Band. Você pode usar ela como base fixa, né? E com isso aí você vai ter uma cobertura bem superior, tá? Ela acompanha aqui ó, uma base de alumínio, né? Pra ficar no tempo. Aqui é abraçadeiras de zinco, né? Pra ficar no tempo mesmo, pra aguentar, ó. E suporta aqui tubos aqui de 3 quartos, tá? Vai com o conector UHF aqui e aqui uma haste aqui ó, de aço banhado aqui a cobre. Só que agora a gente vai mudar com aço inox também, tá? Pra ficar mais... é... o melhor acabamento aí em campo aí, tá? E dá uma embelezada na antena também. E é isso aí ó, é uma antena que suporta aqui 200 watts, tá? E nós vendemos ela com o cabo se desejar ou desse jeito aqui. Aí você só coloca o cabo que se desejar na entrada do HT aqui. O SMA, BNC, TNC, tá? Ou UHF mesmo, pra rádios móveis, né? E temos nossas linhas também de produtos pra RF aqui, tá? Tudo produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Pela nossa engenharia aqui. São cargas de RF, tá vendo ó? É... vai desde 50 watts até 500 watts, tá? Em passos de 50, 80, 100, 250, 300 e 500 watts. E outras potências sobre encomenda, tá bom gente? Aí tem outros perfis aqui ó, tá? Bem robusto, feito pra durar mesmo, tá? Produto nacional desenvolvido aqui. Equipamento de teste pra simular antena aqui, né? Nosso parceiro aqui também de engenharia, tá? Base de suporte magnético pra você usar antena dual band na base magnética. Divisores também, tá? Teste de calibração aqui ó. Pode ver que aqui a gente é casa de ferreiro e espeto de ferro, hein? Que a gente usa nossos próprios produtos pra calibração aqui também. Tá bom gente? E é isso aí ó. Um abraço aí. Bom dia até a todos aí. Gostou? Dá um like aí no nosso canal aí, tá? E inscreva-se aqui no nosso canal também. Tem sempre novidades aí, tá bom gente? Pra parte de telecomunicações e rádio comunicação, tá? Somos empresa de engenharia nacional. Um abraço a todos, até a próxima aí ó. Que é um radinho aqui, fala bem e aqui aumenta a cobertura aqui mais de 10km, tá? Com essa antena aqui. Dual band aqui de pó. Um abraço, até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau. Até a próxima aí. Muito obrigado hein, pra assistir o vídeo e perder um pouco do seu tempo aí no nosso canal aí. Até a próxima.